Queridos amigos, a situação que estamos a viver em termos mundiais tem sido um motivo de inspiração e, digo-vos, de reflexão pessoal em muitas áreas da minha própria espiritualidade. Por isso, nesta manhã, sem querer ser oportunista em relação ao fato de que estamos a viver uma situação de pandemia, eu gostaria de lançar mão de mais uma analogia espiritual que nos possa, de alguma forma, ajudar a vermos numa perspectiva mais próxima algo da nossa própria espiritualidade. E peço desculpa, isto não é uma forma fácil nem ligeira de abordar as coisas, mas o título que, em determinado momento, senti que Deus me propunha dar a esta meditação seria vacinar ou não vacinar. E quero desde já esclarecer o seguinte, não estou aqui a lançar nenhum debate ou nenhuma polêmica sobre se devemos ou não aceitar ser vacinados quando, eventualmente, existir uma vacina que possa ser distribuída e aplicada universalmente. Eu não vou, definitivamente, entrar nesta polêmica, embora saiba que já existe muita coisa a ser atirada para o ar e também, vale a pena dizer, alguns dos argumentos que estão a ser apresentados agora também já o foram há cerca de um século atrás quando algumas das grandes campanhas de vacinação mundial se fizeram com o intuito de dar alguma qualidade de vida às populações. E dentro de alguns instantes vamos falar sobre um episódio acontecido em 1904 na cidade do Rio de Janeiro, que ficou conhecido como a Revolta da Vacina. Mas entendam, a grande questão aqui, quero dizer àqueles que aqui estão presentes e àqueles que nos estão a assistir, eu não tenho uma posição formada sobre esta questão. Se devemos ou não ser imunizados, se devemos ou não tomar vacinas, este é um assunto, honestamente, que quero manter como periférico e secundário. Mas há algo, diríamos assim, que em termos espirituais nós podemos retirar de lição dos momentos que estamos a viver. E gostaria, primeiramente, de conduzir os pensamentos de todos nós a algo que aconteceu há vários milênios atrás. No céu, um lugar absolutamente esterilizado em termos biológicos e em termos morais e espirituais, vai surgir ali no céu, justamente, com um anjo absolutamente improvável, um vírus que haveria de causar uma pandemia que poderia ter efeitos cósmicos. E nós conhecemos a história, e não precisamos ir muito longe, eu gostaria de convidar os irmãos a que abríssemos a nossa Bíblia em Isaías, no capítulo 14, para percebermos um pouquinho do que foi o impacto justamente destas ideias virais que surgiram na mente deste anjo Lúcifer. Isaías, capítulo 14, o verso 12, diz, a certa altura, o seguinte, Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Se nós lembrarmos da descrição que é feita no livro de Ezequiel, no capítulo 28, vamos perceber que o profeta Ezequiel faz ali uma narrativa, uma descrição a respeito de quem era este anjo, tendo ele sido criado com todos os atrativos, com todas as peculiaridades que faziam dele, sem dúvida, um ser sublime em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, mas que, no fundo, era uma maneira também de demonstrar o esplendor e a glória do próprio Criador. Mas o verso 13 de Isaías, 14, continua dizendo, Talvez, queridos amigos e irmãos, alguns de nós que aqui estamos agora a ouvir esta meditação, estas reflexões espirituais, possamos perguntar, mas porquê Deus permitiu que o pecado surgisse no universo? Bem, talvez você, neste momento, possa... Nós não vamos ler esse texto, nem vamos ter tempo, mas eu gostaria de deixar como material de apoio para que você, em casa, pudesse ler ou pudesse reler quem já o fez dois capítulos escritos por Ellen White, uma escritora cristã que muitos de nós, como cristãos adventistas, apreciamos e admiramos, nos quais esta senhora explica, de forma muito clara, efetivamente, porquê o pecado se insinuou no universo. O primeiro capítulo que vos recomendaria está no livro História da Redenção. Aqueles que vão assistir este vídeo há algum tempo mais tarde, vão poder encontrar estas informações na própria página do canal do YouTube da Igreja Adventista, inclusive com o link onde você poderá clicar diretamente e aceder justamente aos textos que estou a citar agora. O livro História da Redenção, o primeiro capítulo tem como título A Queda de Lúcifer. E neste capítulo, Ellen White vai contar aquilo que a própria Bíblia apresenta, mas esclarecer com alguns detalhes mais informações que nos vão ajudar a perceber como, de fato, este foi um momento crítico na história do universo. Depois, também, no livro Patriarcas e Profetas, o primeiro capítulo, que tem como título Porque foi permitido o pecado, também é um capítulo profundamente esclarecedor. Em casa, aqueles que hoje estamos aqui possam ler esses mesmos capítulos, vão perceber que, diríamos assim, alguma coisa daquilo que estamos a estudar hoje e que vamos analisar nesta meditação vai se tornar mais relevante, vai se tornar mais impactante na sua própria vida, a compreensão destes momentos que o nosso universo já viveu. Mas, dizer-vos, queridos amigos, que estas ideias que se insinuaram na mente de Lúcifer, quando ele quis ser como Deus, quis colocar o seu trono acima do trono do próprio Deus, isto por uma razão muito simples. Ele achava que, sendo os anjos seres perfeitos, ao serem criados por Deus, eles poderiam ter o direito de escolher não obedecer ao próprio Deus. Na realidade, esta nem sequer era uma questão que ele pudesse estar a insinuar como sendo algo que Deus não tivesse dotado de liberdade, os seres com os quais ele tinha criado. Porque todos os anjos eram livres. Todos os anjos, efetivamente, tinham perfeita liberdade para poder fazer escolhas. Contudo, a liberdade também pode existir quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus. Por quê? Pensem só num exemplo muito simples. Quando Deus disse a Adão e Eva, estamos aqui a pular um pouquinho na história, mas quando Deus disse a Adão e Eva de todas as árvores vocês poderão comer, eles poderiam escolher comer da macieira, da cerejeira, da bananeira, do pessegueiro, da nespereira. Eles tinham inúmeras opções para escolher dentro daquilo que era aceitável, dentro daquilo que era bom, dentro daquilo que era seguro para eles. Contudo, Satanás, naquele momento ainda, Lúcifer, ele transmite um vírus que é a dúvida, a suspeita a respeito da bondade e das verdadeiras motivações de Deus. E desta forma, então, como um vírus que não pode sobreviver apenas no meio exterior porque lhe é hostil demais, ele precisa de um organismo hospedeiro que lhe permita continuar a reproduzir-se, estas ideias insidiosas de Lúcifer precisaram efetivamente de mentes inteligentes como as dos próprios anjos criados por Deus para que elas pudessem de alguma forma continuar a criar corpo e a transmitir-se e a reproduzir-se e a infectarem outros e outros anjos. E desta forma, então, nós conhecemos o que aconteceu. Uma história triste em que, efetivamente, em Apocalipse, no capítulo 12, nos é descrito, e eu gostaria já agora que pudéssemos ler também esta parte da Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 12, nós vemos no verso 7, ali, o apóstolo João descrever que houve guerra no céu. Apocalipse, capítulo 12, verso 7, diz, e houve guerra no céu. E Miguel e os seus anjos batalharam, batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram nem mais o seu lugar se achou nos céus. E depois, no verso 17, nós vemos o resultado que isto tem na terra. E o dragão irou-se contra a mulher. Sabemos que, em linguagem apocalíptica, a mulher representa o povo de Deus, representa a igreja de Cristo. E este dragão que estava irado contra a mulher foi fazer guerra ao resto da sua semente, aos descendentes, aos filhos de Deus, àqueles que procuram efetivamente seguir a vontade de Deus. E o Senhor apresenta aqui as características daqueles que são alvos justamente da ira de Satanás e da sua hostilidade. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Por isso, queridos amigos, o fato de nós hoje estarmos a viver em contexto por vezes tão difícil. É por esta razão pela qual, muitas vezes, as pessoas que procuram fazer a vontade de Deus, em vez de terem a sua vida facilitada, parece que estão a declarar guerra a um inimigo invisível que, de forma maligna, procura criar-lhes problemas. É por esta razão que muitas pessoas, quando se batizam, passam a ter problemas na sua família, quando até então não os tinham. É por esta razão que muitos cristãos, depois da sua experiência de conversão, passam a ter problemas no trabalho. Muitos jovens estudantes, quando reconsagram a sua vida a Deus, passam a ter problemas entre amigos, entre colegas na universidade, passam a ter a vida dificultada pelos seus professores. Meus queridos amigos, a realidade é esta. Nós estamos a viver uma guerra e no meio desta guerra, efetivamente, por vezes, existem situações que são absolutamente intoleráveis, injustas, mas isto é resultado, efetivamente, desta pandemia espiritual na qual nós vivemos. Mas vamos ainda, para perceber um pouquinho o cenário em que nos encontramos, vamos ainda ao livro de Romanos, ao capítulo 5. Romanos, capítulo 5, verso 12. Encontramos ali o apóstolo São Paulo a dizer uma coisa interessante a respeito, justamente, da condição em que o ser humano se encontra. Não esqueçamos que as ideias levantadas por Satanás um dia no céu de que Deus era injusto e de que a sua lei não é possível ser obedecida em todos os seus aspectos e os reclamos da lei de Deus serem obedecidos em todos os seus limites, isto acabou por se tornar uma consequência que afetou a própria humanidade. E nós conhecemos a história quando Eva e Adão acabaram por condescender com a desobediência a Deus. Mas no verso 12 do capítulo 5 de Romanos diz pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos picaram. Isto quer dizer, queridos irmãos e amigos, que hoje, de alguma forma, o nosso planeta está a viver verdadeiramente uma situação de pandemia, mas não apenas há alguns meses como, diríamos assim, um vírus que se tem espalhado desde o oriente do nosso planeta. Na realidade, há vários milênios que nós estamos infectados com uma doença insidiosa, uma doença que efetivamente nos atinge a todos desde que nascemos. Mas, se virmos ainda no capítulo 3, vejam que, em Romanos capítulo 3, no verso 10, o que é dito. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Isto, sem dúvida, nos mostra que a nossa situação não só é pandémica, como é global. Todos os seres humanos, efetivamente, estão em situação de contaminação. O verso 23, do mesmo capítulo, diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a nossa doença, meus prezados e queridos irmãos, é uma doença que nos coloca numa situação de absoluta desvalia. Ou seja, não há, não existe, nenhuma condição de qualquer um de nós se ver, efetivamente, aliviado desta doença. Ninguém escapa. Na situação do coronavírus, do Covid-19, existem pessoas que, por alguma razão, acabam por desenvolver quase que naturalmente alguma imunidade. Outras podem permanecer assintomáticas, mas na situação do pecado, esta realidade não se manifesta. Querem ver? Vamos ao meio da Bíblia. Aliás, livro de Salmos, capítulo 51. Este Salmo foi escrito por Davi e a certa altura Davi, no Salmo 51, no verso 5, ele diz o seguinte, Davi diz Salmo, capítulo 51, verso 1, ele diz Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. O que Davi está aqui a dizer não é que o fato de ele ter sido gerado de uma relação sexual entre o pai e a mãe que isto foi pecaminoso. Não, não é isto. O que Davi está aqui a dizer de uma forma muito clara é que ele tem a consciência de que quando nasceu ele já trazia a inclinação para o pecado. mesmo sendo um bebezinho que não tivesse ainda tido tempo para fazer absolutamente nada de errado ele já tinha o potencial para ser pecador. Querem ver? Vamos olhar o Salmo 58, verso 3. Também é um bom exemplo daquilo que efetivamente é a natureza humana. Diz, falando aqui a respeito do ser humano e do ser humano enquanto pecador ele diz alienam-se os ímpios desde a madre algumas traduções desde o nascimento o ser humano se afasta de Deus andam errados desde que nasceram preferindo mentiras. É natural no ser humano nós fazermos coisas erradas. É natural no ser humano efetivamente termos uma atitude de afastamento de Deus. E o pecado meus queridos irmãos como uma doença ele pode efetivamente manifestar-se de formas sintomáticas muito diferentes. Por exemplo muitas pessoas têm problemas com a mentira. E sabem a mentira não é apenas dizer coisas que não são verdade. A mentira pode ser o simples fato de eu não reconhecer os meus erros e as minhas falhas. Isto é mentira. Alguns anos atrás encontrei um livro muito interessante que com alguma frequência recorro a ele em que o autor dizia fale a verdade consigo mesmo. Este senhor que escreveu este livro começava por dizer basicamente o seguinte muitos de nós somos incapazes de falar conosco mesmos de forma honesta. Isto leva a problemas seríssimos. E vejam uma das razões pelas quais Jesus disse e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará é porque o grande problema da mentira não é o fato de nós dizermos às outras pessoas coisas que não são verdade. O grande problema da mentira é quando eu por exemplo não sou capaz de me dar conta de que como pecador eu sou uma pessoa desesperadamente necessitada da graça e da misericórdia de Deus. Quando eu continuo a acreditar que por alguma razão eu poderei me salvar ou poderei conseguir suprir os problemas espirituais e as minhas dificuldades independentemente do salvador. A mentira tem um aspecto muito mais diríamos assim grave na vida do ser humano do que simplesmente esconder uma informação que possa ser prejudicial à nossa vida. A mentira tem um efeito muito mais perverso e com consequências muito mais danosas para a vida humana do que simplesmente escondermos um copo que se quebrou e dizermos que não fomos nós que partimos quando a nossa mãe nos pede informação sobre aquilo que teria acontecido. Entendem? Mentira não é simplesmente escondermos um balanço financeiro menos vantajoso na instituição onde nós trabalhamos. Mentira não é dizermos à nossa esposa que lhe somos fiéis quando estamos a ter um caso com outra pessoa. Mentira não é só isso. A maior mentira é quando nós não somos honestos connosco mesmos. Existe um outro sintoma muito grave do pecado e vejam como qualquer vírus como qualquer doença pode ter vários sintomas a inveja a inveja muitas vezes nós pensamos quando eu desejo ter aquilo que as outras pessoas têm mas a inveja pode ser muito mais do que isso a inveja pode ser quando eu me conformo com coisas que o inimigo me oferece que põem em causa um bem maior que é aquilo que Deus está disposto a me oferecer imaginem Jesus no alto daquela montanha quando Satanás lhe mostra diante dos olhos todo o mundo e todas as suas riquezas e Jesus é confrontado com esta oferta que Satanás lhe faz se prostrado me adorares tudo isto te darei sabem há muitos seres humanos que sucumbem a este desafio com coisas de muito menor valor Satanás ofereceu o mundo a Jesus porque ele sabia que o Salvador não poderia aceitar nada menos do que isso mas ainda assim Jesus acabou por rejeitar a oferta que Satanás lhe fazia porque ele tinha em vista algo muito maior a inveja muitas vezes nos leva a termos uma visão miúpe das coisas a não percebermos que aquilo que Deus tem para nós pode ser muito maior e pode ser muito melhor estamos a trocar algo por vezes de valor insignificante por algo de valor eterno e infinito reparem que muitas daquelas coisas que nós consideramos como sendo pecados o são não por causa do efeito imediato e das consequências diretas que possam ter mas por causa das implicações espirituais e eternas que estas coisas podem ter consideramos uma pessoa orgulhosa arrogante alguém intratável muitos de nós não gostamos muito de lidar com pessoas que são prepotentes ou vaidosas mas reparem que a vaidade o orgulho tem uma consequência espiritual muito mais grave e é para estas consequências que Deus olha e percebe efetivamente como é que tudo isto pode realmente fazer com que o ser humano se sinta ou esteja completamente alienado dos planos que Deus os planos maravilhosos que Deus tem para nós por exemplo o orgulho é comparado na Bíblia à idolatria e sabem porquê é comparado à idolatria porque o orgulhoso não pode adorar ninguém mais do que a si mesmo o orgulhoso pode até ser uma pessoa de bom trato pode até ser uma pessoa diríamos assim de comportamento civilizado mas tem em tão alta estima as suas ideias e as suas opiniões que não pode aceitar nada mais que não sejam efetivamente as suas ideias e as suas opiniões e isto resultará numa pessoa civilizada numa pessoa altamente educada mas eternamente perdida o pecado ou a doença do pecado pode se manifestar por exemplo através da rebelião que tem que ver com a justificação através das nossas próprias obras através das nossas próprias ações sabem porque que Jesus tantas vezes de alguma forma se bateu com os fariseus e com os membros da sociedade judaica que eram adeptos de uma religiosidade de justiça própria de salvação pelas obras porque que Jesus bateu tão forte com argumentos junto junto destas pessoas porque elas não eram capazes de entender que se elas deixassem de buscar salvar-se por seus próprios meios elas nunca alcançariam aquilo que tanto desejavam isto é mais ou menos a mesma coisa que nós queremos ser felizes mas sermos como o burro do Sancho Pança não sei se conhecem esta imagem de Miguel de Cervantes em que Sancho Pança tinha um burrito que era preguiçoso e o Sancho Pança escudeiro de Dom Quixote era um pouco gordo e o seu burro preguiçoso não gostava muito de andar com aquela carga extra às costas mas Sancho Pança descobriu que o burro gostava muito de cenouras de maneira que põe na ponta da vara uma cenoura que ele mesmo transportava indo às costas do burro e o burrinho então esticava o seu beiço sempre na ânsia de alcançar a tal cenoura que quanto mais ele avançava proporcionalmente mais a cenoura se afastava dele e desta forma então muitas vezes nós andamos numa atitude rebelde tentando encontrar a salvação pelas nossas próprias forças pelos nossos próprios recursos andamos em busca da felicidade da satisfação da vida numa atitude rebelde numa atitude de obstinação contra os planos de Deus tentando viver do nosso próprio meio até que um dia talvez talvez numa crise de depressão talvez num esgotamento de saúde talvez numa crise existencial nos damos conta de que não conseguimos de que não somos capazes de que não estamos à altura e nessa altura nessa ocasião há duas possibilidades ou o ser humano se rende diante de Deus e aceita o plano da salvação ou então continua um caminho de amargura de cinismo e de sarcasmo em relação ao Deus que não foi capaz de o ajudar quando este ser humano apenas e simplesmente tentou fazer a sua própria vontade impedindo que Deus fizesse a sua na vida dele estará alguém aqui neste momento que está a viver esta experiência que tem dito sistematicamente a Deus que as suas opiniões são mais importantes do que os planos de Deus estará alguém que nos assiste neste momento a viver uma crise desta amplitude alguém que está a viver uma situação em que sente que a vida simplesmente o guiou até becos sem saída querido amigo se esta é a sua realidade por favor abdique desta rebelião com humildade e aceite o plano que Deus tem para a sua vida e você vai ver que será sempre muito melhor o plano de Deus do que aqueles que nós possamos ter poderíamos falar aqui da incredulidade da imoralidade do egoísmo mas sabem queridos amigos todos estes sintomas do pecado da doença do pecado simplesmente o final deles como qualquer doença mortal é efetivamente a sensação da vida o término da existência e normalmente com sofrimento com dor mas o nosso objetivo queridos amigos não é nós nos determos nos sintomas mas sobretudo nos focarmos na cura e a cura é proposta por Deus e gostaria de vos propor a leitura de alguns textos da Bíblia que nos ajudam a perceber como Deus efetivamente pode nos oferecer verdadeira cura primeiro texto que queria partilhar convosco encontramos-lo no Evangelho de João no capítulo 17 no verso 3 e ali Jesus faz esta afirmação dizendo em João capítulo 17 verso 3 qual é a essência da salvação João capítulo 17 verso 3 e diz então e a vida eterna é esta que conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste prezados e queridos irmãos a salvação consiste efetivamente em conhecer a pessoa de Jesus mais do que isso não é apenas conhecer olá tudo bem um contato social nos encontrarmos com Jesus não implica em efetivamente ter um relacionamento profundo íntimo a tal ponto como diz em João capítulo 15 verso 5 quando Jesus diz eu sou a videira e vós as varas e quem está em mim e aqui o estar em Cristo seguindo a analogia da videira e das varas implica em estar ligado em estar conectado em ter todas as fibras todos os canais venosos perfeitamente conectados de maneira que a seiva possa fluir livremente desde o tronco até as varas transmitindo e transportando todos os nutrientes necessários para fazer com que como Jesus diz porque sem mim nada podeis fazer aquele que está em Cristo produz frutos e os frutos desenvolvem-se através da conexão que existe entre a videira e a vara meus queridos amigos uma das razões pelas quais muitos cristãos não são capazes de viver uma experiência verdadeiramente produtiva frutífera em termos espirituais se deve ao fato de que somos varas que estamos muito pertinho da videira mas não estamos conectados é como aquela vara que é esquecida depois da vindima ou depois das podas no outono que é esquecida ali junto da videira ela está perto ela está junto ela está próxima mas por não estar verdadeiramente conectada a seiva da videira ela vai secando ela vai murchando e ainda que tenha um baguinho incipiente na ponta daquela vara por mais que a vara se esprema por mais que ela se torça ela nunca vai fazer conseguir que aquele baguinho cresça amadureça e se torne um fruto saboroso muitas vezes existem cristãos assim são cristãos que de alguma forma por não estarem conectados podem ser cristãos que leem a bíblia podem ser cristãos que oram todos os dias que leem a meditação que vem à igreja sábado domingo quarta-feira mas não estão ligados a Cristo não recebem dele o alimento necessário é isto que significa conhecer a Cristo talvez neste momento queridos amigos irmãos esteja alguém aqui que sente isto que sente que a sua religião ou que a sua religiosidade não consegue produzir frutos mas meu querido amigo deixe-me dizer-lhe uma coisa a analogia da videira e da vara não é uma analogia perfeita é apenas uma analogia porque é verdade que nós podemos em algum momento estar desligados mas se desejarmos o Senhor pode ligar-nos novamente a Ele eu gostaria que você me acompanhasse na leitura deste texto sublime que é aquele que encontramos em Romanos no capítulo 8 Romanos capítulo 8 vamos ler aqui três versículos o verso 1 o 14 e o 16 Romanos capítulo 8 começamos pelo verso 1 o apóstolo Paulo diz assim portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo isto quer dizer o seguinte eu e você podemos reconectar-nos com Jesus Cristo pode estar em nós e nós podemos estar nele e o verso continua dizendo portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito e note aqui uma coisa interessante queridos amigos de acordo com este texto e com os próximos que nós vamos ver existem aqui três sequências de ideias que são todas elas verdadeiras e consequentes umas das outras estar em Cristo é a mesma coisa que andar segundo o Espírito ou segundo o Espírito Santo querem ver? verso 14 diz porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus estes são filhos de Deus então notem aqui estar em Cristo é a mesma coisa que ser guiado pelo Espírito de Deus e ser guiado pelo Espírito de Deus é igual a ser filho de Deus isto não é interessante isto é algo diríamos assim que nos ajuda a perceber que para a doença do pecado Jesus Cristo é a solução e nós temos a terapia do Espírito Santo que nos ajuda efetivamente nesta luta permanente contra contra o pecado mas o verso 16 ainda diz alguma coisa interessante que é importante para completarmos esta ideia diz o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus sabem na condição natural todos nós somos criaturas de Deus porque viemos a existir por conta do seu poder por conta da sua força mas há uma diferença entre ser criatura de Deus e ser filho de Deus o filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo o filho de Deus é aquele que pensa da mesma forma que Jesus pensaria porque Jesus está nele porque o Espírito Santo o guia porque o Espírito Santo o conduz e a grande realidade prezados e queridos amigos é que realmente somente mediante esta terapia que Deus oferece que é a transformação que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida que nós efetivamente poderemos ser vitoriosos sobre o pecado não por conta das nossas próprias forças mas pela ação do Espírito Santo na nossa vida deixem-me recorrer a uma história que aconteceu como vos dizia no início da meditação em 1904 na cidade do Rio de Janeiro foi entre o dia 10 e o dia 16 de novembro daquele ano que aconteceu uma revolta que ficou conhecida para a história como a revolta da vacina a cidade do Rio de Janeiro sempre foi emoldurada por um magnífico cenário de chamar a atenção a todos os visitantes que chegavam a esta parte do mundo mas a verdade é que a cidade do Rio de Janeiro que tinha crescido de forma enfim descontrolada nos últimos 10 anos por conta enfim de alguma prosperidade financeira que o Brasil estava a viver tinha passado de uma população que estava em torno dos 500 mil habitantes para cerca de um milhão de habitantes estamos a falar disto de um agregado urbano do início do século XX eram pouquíssimas as cidades do mundo que estivessem perto diríamos assim de um milhão de habitantes e a cidade do Rio de Janeiro tinha quase que duplicado a sua população em nove anos apenas bom com tanta gente a viver junta em termos imobiliários o preço das casas explodiu as condições urbanas eram absolutamente caóticas imaginem no centro do Rio de Janeiro ou imaginem no centro de alguma outra cidade como aquelas que nós conhecemos hoje existirem porcos e galinhas pelo meio da rua vacas que disputavam espaço de trânsito com os bondes e com as outras carruagens de transporte e de fato a cidade do Rio de Janeiro era um local em termos de saúde pública era uma bomba onde proliferavam tuberculose varíola febre tifoide e outras doenças tais que faziam com que aquela cidade fosse vista como uma cidade horrível os visitantes os turistas que vinham em luxuosos paquetes da Europa e de outras partes do mundo normalmente não desciam do navio com medo de serem contaminados na cidade do Rio de Janeiro tal era a fama que a cidade tinha o governo vai então iniciar uma campanha massiva de vacinação contra a varíola e é justamente no ano de 1904 que instala este desconforto todo em que as pessoas se revoltavam contra a vacinação compulsória que estava a ser imposta sobre a população 30 pessoas morreram desta revolta 950 mais ou menos foram presas 400 e algumas foram enviadas em degredo para outros estados do Brasil que estavam naquela altura a iniciar colonização isto porque as pessoas não aceitavam a ideia de que pudessem ser vacinadas e tinham medo das consequências que esta vacina pudesse ter no seu organismo sabem quando Deus apresenta à humanidade o plano de vacinação o plano de cura para o pecado que ele tem muitas pessoas hoje fazem mais ou menos as mesmas a mesma argumentação que foi feita há cerca de 100 anos cento e poucos anos atrás algumas pessoas dizem ah os argumentos muitas vezes passam porque existem efeitos colaterais do tratamento ou da vacina meus queridos amigos a doença do pecado quando entra em contato com o plano que Deus tem para nós com a vacina com a cura com a terapêutica celestial efetivamente vai causar conflito quando muitas pessoas dizem ah porque eu ouvi dizer que pessoas que foram pretensamente vacinadas pelo plano divino de vacinação acabaram por ter recaídas claro quantos cristãos de nós quantos de nós muitas vezes não temos recaídas no pecado quantas pessoas por vezes acabam por não fazer condescendência novamente a uma antiga vida de pecado tendo por vezes regresso justamente às suas antigas práticas aos antigos vícios aos antigos comportamentos mas isto não faz com que o sistema o plano que Deus tem para nós efetivamente não seja eficiente muitas pessoas usam como argumento o fato de verem na vida de falsos cristãos ou de cristãos em fase de progressão espiritual vendo que o seu fracasso seja efetivamente o fracasso no plano que Deus tem para a humanidade e sabem deixem-me dizer-vos aqui meus prezados e queridos irmãos por isso é que é tão importante nós como cristãos termos em atenção o nosso comportamento porque as nossas falhas podem de alguma forma ser a maneira de legitimar as falhas ou o apego ao pecado por parte de um outro irmão que nos esteja a observar é por isso tão importante que um cristão viva a altura do cristianismo que ele prega porque eu posso ser uma pedra de tropeço na minha forma relaxada de viver a vida que Jesus me ensinou a viver muitas pessoas acreditam que a terapêutica celestial para o pecado para a doença do pecado nos retira a liberdade ou a capacidade de ser felizes quando na realidade é exatamente o oposto porque quem nos retirou a capacidade de termos liberdade e o direito de sermos felizes foi justamente a doença do pecado e é esta da qual diríamos assim Deus nos quer curar e nos quer restituir novamente o direito de sermos felizes o direito de podermos ser plenamente donos das nossas próprias decisões na verdade na verdade queridos amigos e prezados irmãos a grande realidade é que Jesus ele está disposto a fazer na nossa na sua na minha vida uma transformação como aquela que nós encontramos mencionada em Apocalipse capítulo 22 sabem que no livro de Apocalipse existem sete bem-aventuranças e a última bem-aventurança é justamente esta que nós vamos ler Apocalipse 22 verso 14 quando João narra as palavras que Jesus mesmo apresenta e é interessante aqui já agora só um detalhezinho uma pequena curiosidade das sete bem-aventuranças que aparecem no livro do Apocalipse todas elas são pronunciadas pela mesma pessoa que pronunciou as dez bem-aventuranças de Mateus 5 o próprio Senhor Jesus Cristo então diz Apocalipse capítulo 22 verso 14 bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro na linguagem profética do livro de Apocalipse vestidura representa caráter aquilo que cada pessoa é em essência o sangue representa justamente aquilo que foi ou o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário para nos salvar e quando nós pensamos que no contexto bíblico o sangue é a alma ou é a vida do animal ou do ser vivo que o possui quando a Bíblia nos diz que nós somos convidados a lavar as nossas vestiduras no sangue de Cristo o que nos está a dizer é que nós somos convidados a de alguma forma impregnar a nossa vida o nosso caráter os nossos valores a essência daquilo que cada um de nós é no exemplo que Jesus Cristo nos deixou por isso não é de estranhar que em 1 Coríntios no capítulo 2 nós vamos encontrar Paulo dizer que nós temos a mente de Cristo porque aquele que está em Cristo efetivamente não é só apenas uma nova pessoa é alguém que pensa como Cristo pensava que vê os outros sobre o olhar da misericórdia divina que fala como Jesus fala que age como Jesus age que tem atitudes de misericórdia e de bondade como Jesus tinha queridos amigos reparem numa coisa importante você e eu estamos todos contaminados pelo pecado nós temos certamente se olharmos para a nossa vida um conjunto de sintomas que nos mostram que nós estamos tremendamente contaminados com o pecado a carga viral em cada um de nós poderá ser altíssima mas uma coisa é verdade o sangue de Cristo pode purificar a você e a mim o sangue de Cristo pode fazer com que cada um de nós efetivamente como diz o verso possa estar habilitado e quero que você acompanhe comigo a leitura final deste versículo 14 para que cada um de nós tenha o direito à árvore da vida e para que possa entrar na cidade pelas portas querido amigo que esta possa ser a sua realidade que esta possa ser a realidade de cada um de nós que aqui está daqueles que nos assistem daqueles que nos ouvem que um dia quando Jesus regressar nós possamos verdadeiramente receber Jesus como o nosso salvador como o nosso redentor porque tivemos o nosso caráter lavado no sangue do cordeiro tivemos a nossa vida impregnada pelos valores de Cristo que esteve disposto não só a dar a sua vida por nós mas também a levar tantas outras pessoas ao conhecimento do evangelho para que elas mesmas também alcançassem a salvação que esta seja a realidade a sua e a minha a luta que cada um de nós vive no sentido de obter a felicidade a satisfação somente no plano de Deus é que nós a podemos encontrar que o Senhor nos abençoe a minha oração e certamente é o desejo de Deus para a vida daqueles que aqui estamos e daqueles que nos escutam amém amém